Venho para estas notícias da atriz Nívia Maria da Sônia Abrão e da cantora Simone. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar a falar da atriz Nívia Maria, que deixou a Globo em março, após 51 anos como contratada da emissora. A atriz de 75 anos quer manter abertas as portas da empresa, assim como as da concorrência. Ela comenta a volta da minissérie A Casa das Sete Mulheres que chegou nesta semana ao Globoley. Sua personagem, de tão violenta, acabou fazendo com que a veterana desce dois tapas em uma colega durante uma cena tensa. Na minha saída da Globo, foram muito respeitosos e carinhosos comigo. Com a experiência que eu tenho, sei que esses momentos que acontecem no país levaram a essas mudanças drásticas, mas isso não desestabilizou a minha relação com a Globo, comenta Nívia Maria. Nós atores estamos sempre no mercado, e a porta da Globo está aberta. Assim como a da Record, do SBT, da Band, afirma a atriz. A emissora carioca não tem renovado contratos de longo prazo com os atores. Agora, a maior parte dos artistas fecha acordos por obra certa. Logo após sair do canal, Nívia Maria ganhou um papel na série A Divisão, do Globoley, em que interpreta a mãe de um empresário sequestrado, personagem de Marcelo Adner. No teatro, ela encena a peça Ensina-me a viver, que ficou anos em cartaz com Glória Menezes no papel principal. Esperamos que ela volte a fazer novela, e tenha um papel de muito destaque. Ela é uma grande atriz. O que vocês acham? Ela está fazendo falta nas novelas. Deixe aqui uma nota. Para ela, de zero a dez. Simone, que está em tratamento contra um câncer no intestino, postou no Instagram uma reflexão sobre o momento que está vivendo. A cantora, de quarenta e seis anos, compartilhou uma foto dentro do carro, de lenço na cabeça e óculos escuros. Ela cortou o cabelo há poucos dias. Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Com muita fé, eu vou conseguir. Sei que tem dias difíceis, uma montanha russa de sentimentos ponderou. Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é Deus todo o tempo, afirmou. Na semana passada, Simone agradeceu ao médico Fernando Maluf, responsável por seu tratamento. Ele me devolveu o chão que tinha perdido. Ele é competência, excelência amor, e junto com sua equipe está me trazendo a vida cura. Homem usado por Deus e com um coração que não cabe no peito. Gratidão, doutor Fernando Maluf que juntinho com Deus está cuidando de mim. Um dia de cada vez. Fé, escreveu ela, ao postar um foto junto com o médico. Agora vamos atualizar o estado de saúde da apresentadora Sônia Abrão. A apresentadora está internada se recuperando da Covid-19 e de uma pneumonia bacteriana que desenvolveu durante o tratamento a comunicadora Sônia, Abrão segue internada e sem uma definição efetiva sobre o seu retorno. A La Tarde é Sua, programa que comanda na rede TV. Seus fãs, é claro, sentem sua falta. Mas infelizmente Sônia acabou desenvolvendo uma pneumonia bacteriana durante a sua recuperação da Covid-19. Sua assessora Cris Moreira afirmou ao Notícias da TV que a apresentadora ainda está em processo de recuperação e que deve sair logo do hospital. Ela está respondendo super bem ao tratamento. A voz dela já está voltando. Ainda está bem melhor. Talvez ela tenha alta esta semana. Pelas suas redes sociais, a colunista também confirmou que deve voltar para casa logo. Logo. Você ainda está internada? Questionou uma internauta. Sim. Mas devo ter alta esta semana? Respondeu a apresentadora. Muito afeita. Sônia usou seu Instagram para retribuir o carinho enviado pela colega de profissão Kátia Fonseca durante o seu programa. Deixe-o aproveitar e mandar um beijo para Sônia Abrão. Ontem eu deixei até um recadinho até no Instagram dela. Ela está no hospital. Para muita gente preocupada que não está vendo a Sônia no ar. Ela teve Covid e depois como consequência da Covid. Ela pegou uma pneumonia bacteriana, comentou a apresentadora Kátia Fonseca. É gente Sônia Abrão esta se recuperando muito bem e logo estará de volta ao seu programa. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.